Eu sei que agora você Pra saber Se você, meu amor, me aceita Da maneira que sou Brigo contigo Mas quando eu te ligo É procurando amor Nas horas que estou com você Esqueço de tudo Nas coisas que às vezes eu faço Pra lhe magoar Mas eis que apertou minha saudade E a vontade de lhe ver Na intenção de querer te amar Liguei pra você É melhor gastar com o telefone E falar com você E ficar na mesa de um bar E morrer de beber É melhor gastar com o telefone E falar com você E ficar na mesa de um bar E morrer de beber Nas horas que estou com você Esqueço de tudo As coisas que às vezes eu faço Pra lhe magoar Mas eis que apertou minha saudade E a vontade de lhe ver Na intenção de querer te amar Liguei pra você É melhor gastar com o telefone E falar com você É melhor gastar com o telefone E ficar na mesa de um bar E morrer de beber É melhor gastar com o telefone E falar com você E ficar na mesa de um bar E morrer de beber E ficar na mesa de refriger не precisa É mais tempo de poder te amar É melhor gastar com o telefone E morrer de beber A galera dechter